Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu like, não custa nada de graça, rapaz, aperta o sininho ali, eu ponho o vídeo todo dia, aí o Dan colocou o vídeo, eu vou lá assistir, beleza? Deixe seu like e deixe seu comentário também, que é importante, gente, que aqui estamos na semana das armas e milícias, e coincidência, gente, veio a parte da Plaga Selar, né, que veio lá a Plaga Criparte, os Arcanes Odia, rapaz, vale a pena. Bom, vamos seguir nossa sequência aqui de armas para fazer as milícias boas, tá? Seguinte, gente, ó, eu tô aqui com a Grand Prime, tá? Vou até dar uma olhadinha aqui, ó, vamos ver a Grand Prime qual que é o level, tá? E, ó, e quando a gente acabar aqui, gente, tá? Lembrando, faça esse evento aqui, tá? Vai durar poucos dias, ó, a gente tem aqui, ó, tá vendo, ó, mais 24 dias, tá? Que aí, infelizmente, não veio as fornas, mas o resto veio quase de graça, aproveita, gente. Vamos lá, você tem aqui, ó, vamos ver a Grand Prime, tá? Eu acho que ele vai ser mais cia baixa, vamos lá, universo, tá? Quando tiver dúvida, gente, vem sempre nessa maquininha aqui, tá? Universo, ok, temos as armas normais e vamos para a arma branca. Vamos com a Grand Prime aqui, ó. Acho que a Grand deve ter normal também. Opa, coloquei. Grand, tá vendo, ó? Tem a Grand normal, tá? Que ela é mais cia 2, ó, legal, ó. Aqui tá começando aí, gente, é uma boa dica, hein? Uma Grand, ó, uma cia 2, ó, ela tem um dano, tem um dano legal, ó. Até que ela não jogar, vai gostar dela, tá? E vamos aqui com a Grand Prime, tá? Que aí é uma cia 14, né? Aí já é outra conversa, tá? Beleza? O que a gente tem de bom nessa arma aqui, ó? Chance crítica é 32%, legal. Ah, vou ver a velocidade dela. 0.8, é uma arma lenta. Então, a gente tá vendo 0.8. Tudo abaixo de 1.0 aqui, gente, já é bem mais lento, tá? E temos bastante corte aqui nela também, tá? Acho que, ó, dano radial ao solo, 1.500. Hum, ataque pesado. Eu não uso muito ataque pesado, mas tem quem gosta, tá? Beleza? Vamos mostrar aqui a build como ficou aqui. Bom, já é uma boa opção pra quem tá começando a jogar, hein? A Grand, a Grand normal ali. Hum, beleza? Seguinte, vamos lá. Opa, vamos colocar a Grand aqui, ó. Calma que eu já vou avançar essa aqui também, calma. Tá na sequência aqui. Vamos aqui, faz aqui. Vamos ver se eu fiz mais de uma build. Não, porque eu só fiz uma, ó. Fiz corrosivo, tá? Quem tiver riven, gente, eu não tenho riven, né? Ela não tem. Vai ser riven mesmo, tá? Ó, lembrando, tô aqui com um reator instalado, né? Então, eu dupliquei a minha capacidade de colocar os mods aqui, tá? E coloquei uma forminha aqui, ó. Essa arma aqui, gente, ó, tá vendo? É uma arma, não é claro, não é um placer, mas... Ela tá legal, ó. Com corrosivo, tá? 1.700, tá? Coloquei um Blood Rush aqui, com o de Overload. Tá mais fácil pegar isso daqui. E o resto, gente, ele tem um pouco de alcance e um Berserk, tá vendo? E aqui eu amentei um pouquinho mais o dano contra corpo e coloquei aqui, ó, um status, tá vendo? Coloquei elétrico junto com o tóxico, tá? E joguei mais aqui um crítico. Aqui, se eu tivesse um riven, era onde eu estaria trocando. Tiraria o Organ Stalker e jogaria aqui um riven, tá? Geralmente, quando eu pego os riven, gente, você põe esse Organ Stalker... ... Shatter? Or... ... Organ Stalker... ... Shatter? Eu acho que assim se fala, tá? Do lugar dos riven que eu tô colocando aqui, beleza? É uma arma boa, né? Eu acho que você colocou jogando umas forminhas aqui a mais, sabe? Porque eu pôs uma forma, né? Então, vamos lá. E também tem a postura aqui. Quem tem de postura interessante aqui? Essa que eu tô usando... Tempo Royale. Postura de ataques extensos e fortes e giratórios. Hum... Aqui eu tô usando cortes arqueados... Arqueados com finalização giratória. Eu não sei não, viu, gente? Qual deles eu usaria aqui, viu? Hum... Dá pra brincar aqui, hein? Vou usar... Vou manter essa daqui. Que é interessante também. Ó, e também ela tem um riven que é interessante. Tá no 3. Quando tá no 2 e 1 aqui, é que tá meio fraquinha. Fui nerfada. Mas tá no 3 e 4, já é legal. Beleza? Então, vamos lá. Isso é na prática. Vou deixar aqui o meu jogo solo. Tá? Lembrando, gente, ó. Aí, eu tô fazendo com o Inaros sempre. Porque o Inaros, ele não tem nenhum buff de nada, tá? Ó, tá vendo? Teste de arma aqui. Pode ver, ó. Aqui na minha build, ó. Não tem nada. Eu tô buffando nada. Só pra poder deixar o bicho vivo lá. Tá vendo? Aí se esquivar, ó. Tá nada que vai... Pra não cair. Tá vendo? Não tem nada que vai me dar nenhum buff. Beleza? Show. Vamos lá. Se você quiser pegar essa build aqui, ele fica parado ali. Praticamente. E o seguidor também, ó. Não tô usando nada, tá? Só pra ele poder ficar ali comigo ali. Show. Vamos lá testar isso aqui, ó. Essa grama vai ser legal, hein? Eu tô testando no mesmo lugar, gente. Lembrando, aqui, os inimigos que eu tô jogando, tá? Eles tão aqui, ó. No Steel Patch, né? Que eles falam, né? Que é o percurso de aço, tá? Tudo tem... O inimigo tem level 100 mais, tá vendo? Tem 250% de saúde, escudo e armadura. Beleza? E aí eu tô fazendo aqui, ó. Em Void e Anne, tá? É o meu simulacro. Show. Aí a gente vai testar a bichinha lá. Se ela mata aqui... Rapaz, é lógico que depois de um meia hora, 40 minutos, né? Aí já é outra conversa. Quando eu tiver comigo um pouquinho melhor, aí eu vou pegar essas armas que eu buildei aqui, muitas delas tem que colocar forma e tal, e a gente testa aqui depois, no longo do tempo, deu? Aí faz só uma supervivência com eles aqui, tá? E eu não tô usando nada, tá? Não tô usando a arma secundária, não. Só o... Ó. Pra ter um ataque giratório, né? Aí depois você brinca com a outra postura. Lembrando, gente, as builds é uma referência, tá? Você pode fazer aí o que você achar interessante. Aqui somente tem uma referência do que funciona legal na arma, tá? Aqui, sabe o que eu faço? Sempre eu espero vir aqui, ó. De onde eles vão na cena. Pronto, tá vendo? Vamos ver como que o copo vai dar. Deixa eu dar o status aqui. Aí quando o Bezzeck ativar, eu vou saber que tem mais noção. Nossa, que merda. Nossa, seis? Ah, eu tô com bônus, recursos. Oh, é interessante. Eu tô com bônus? Ah, eu ganhei algum bônus, ó. Um dia. Oh, interessante. Vou aproveitar. Aproveitar pra formar alguma coisa aí. Oh, olha, olha, assim, ó. Tô com 12x. Tá legal o dano, hein? Bateu o vermelhinho. Bateu o kit vermelhinho ali, ó. Ali bateu um dano. Vamos legal, hein? Oh, gente. Essa arma tá com uma forma. Pra quem tiver problema de forma aí, ó. Rapaz, a bichinha tá batendo, ó. Tá legalzinha, hein? Vamos lá. Bastante o kit vermelho, ó. Oh, leve o 120, tá? Eles vão tacar o poder mais forte. Gostei, gostei. Tô boa. Dá pra brincar bem essa arma aqui, viu? Depois pode aprimorar, gente. Colocar mais forma, tá? Você vê a postura dela, você vai ficar legal. Poxa, eu vou ter que ficar aqui. Mais tempo. Eu tô com uma coisa interessante aqui, ó. Vamos fazer 5 minutinhos só, mas eu sei que eles vão baixar. Ó, mas só pra testar aqui, ó. Eu gostei dessa arma, gente. Ela tá interessante, viu? Ó, ela tá batendo. Interessante. Ó. Depois que vocês irem pausar o vídeo aí, dá pra vocês verem o crítico que tá dando ali, viu? Ele tá tirando os danos altos ali, né? E ela tá mantendo... Será que tá interessante? Ela tá mantendo bastante aqui, gente. Sabe o que que é? Ela tá mantendo... Mantendo bastante aqui a... Flap de suporte aqui, tá vendo? A eficiência. Ela tá matando rápido. Por ser uma arma pesada... Oceira, sai a mim, hein? Ó. Interessante, hein? Ó, lembrando. Olha que interessante, gente. Deixa eu parar de bater uma vez. Só pra vocês verem aqui, ó. Ó lá. Pegou... Vamos ver se esse Nairos não tá tanque. Vamos ver. Vamos lá. Será que eu tô com as mãos? Fala que eu não tô falando nada. Ó lá. Seis mil. Seis e quatrocentos. Vai cair, Nairos. Vai... Com força, tem que trocar alguma coisa aí. Vai morrer, Nairos. Opa, subiu a vida dele. Seis e setecentos. Sete mil. E aí, gente? E se esse cara não morre? Sete mil. Bate, bate que ele gosta. Ó lá, gente. Tá vendo? Dá pra testar bem aqui, ó. Dá pra testar bem aqui, ó. Dá pra testar bem aqui, ó. Não tô fazendo nada. Tá de boa. Tá bom, gente? Ó lá. Legal, né? Nairos é show, velho. Essa buildzinha não tá tanque. Não sei se tá tanque. E o legal é que eu coloquei aquele mod. Que o bicho não consegue empurrar ele. Então fica ali. Pô, foi interessante, gente. Essa buildzinha aqui, viu? Pra quem quiser fazer uma sobrevivência aí básica. Nem básica, né? Não se preocupar com nada. Só bater, ir tomar água e voltar. É o Stalker. Rapaz, Stalker contra o Inaros. Será que vai dar... Vai dar... É, rapaz. E aí, Inaros? Tá, porque ele chamou você pra... Pro fight. Será? Vamos... Eita. A Galon... A Conquestra acaba aqui. Essa aqui é Galon Time, né? Enquanto o Inaros vai no centro e talalala. Cadê tu, Inaros? Vamos ver. Eu não sei não, hein? Porque ele costuma... O Ward dele é da fiada igual a desgraça. Vamos tocar a vida aqui. Porque ele bate doído, ó. Talvez eu teria que usar sabe o que aqui? Pra pegar um pouquinho. Viu a vida dele. Cadê você? Tá batendo, hein? O bichinho tá batendo esse cara aqui, viu? Calma aí, gente. Aqui é questão... Aqui é questão pessoal. Oi, é isso? Pera aí. Pera aí que aí você já judiou de mim. Cadê? Vou matar esse cara aqui primeiro. Eu já tenho cruzado o 4, né? Pra buffar agora. Calma. Tá dentro de puta ali. Toma lá. Se não tem arma nenhuma só é na chibata, né? Tá vendo? Rapaz. Ele tá batendo aqui. Calma aí, vamos... Calma, cadê? Calma aí, gente. Tá meio tenso aqui porque a chibata dele tá... Cadê vocês? Pode não. Matou o meu... Matou o meu seguidorzinho ali. Calma aí, gente. Calma aqui, ó. Nessa hora aqui... Stalk tá. Aqui tá, hein? Vamos dar licença ali. Rapaz, ele tirou mil. Morreu? Stalk! Ai, me deu um dread. Ah, tá bom, vai. Vamos pra sair daqui que é. Rapaz, quem que disse? Eu não ia aguentar os trancos desse maneirizzo. Vamos avançar isso, gente. Eu acho que tá provada essa arma aqui, hein, gente. Vambora? Vambora aqui. Tá, eu tenho licença de 140%. Tô aqui, rapaz. Ele matou meu bichinho. Ah, não vai que fosse... Ah, tá. No finalzinho a gente conseguiu matar ele. Meu rapaz, ó. Pra matar o Stalker nesse level aqui, sem titrar lá. Você tem que tá com arma boazinha. Aí, ó. Quem disse que a bichinha já tava afiada, hein? Vamos pra extração aqui. Pronto, gente. Caramba! Bom, missão concluída. Gostei isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Veio dread, né? Eu fiz um vídeo anterior aí com todas as armas do Stalker, gente. E vou deixar linkado depois pra vocês aí. Que é o Orbro que é um Orbro e a outra que é a Hate. Rapaz, e aqui veio ainda... Ah, K3. Ah, legal, Sérgio. Troca, ainda pegamos logo oito... Que saiu de água. Vou aproveitar isso. Depois eu vou farmar algumas coisas aqui também. Bom, gente. Vamos continuar ali aqui. E pra ver se que é próximo eu vou fazer mais tranquilinho. Bom. Aqui você viu que a... Nossa... Tá, uma boa saiminha, hein? Hein? A Grand... Desculpa, a Grand Prime. Agora, eu vou testar aqui, ó. Vou pegar a minha colinha aqui. A Galantime. Galantime. Galant... Também com uma forminha só instalada, gente. Tá vendo aqui, ó. Vamos ver aqui equipar. Tá? Vou aprimorar aqui. O que a gente fez aqui? A gente fez. Acho uma... Eu fiz um pouco diferente isso aqui, ó. Eu já... Eu joguei aqui uma build... De viral. Tá? Um viralzão aqui. Vamos ver como tá aqui os nossos... Nossas posturas. Quem poderia colocar lá? Tem pro Royale também, ó. Isso aqui, ó. Olha o Riven dela, tá vendo? Muito baixo. Tá vendo? Muito baixinho. Não vale muito a pena aqui. Aí, eu coloquei aqui, ó. Um... Um gelo com o Tóxico, tá? Tamo com um viralzinho. Berserk pra deixar mais rápido. Porque era uma arma meio lenta. Será que eu vou olhar lá? Olha o Câncer. Eu gosto de colocar o Câncer. Quem não quiser, gente. Pode trocar pra outra coisa, tá? Joguei mais aqui, ó. Um Tóxico aqui, tá vendo? Pra gente combar aqui. Show. Deixa eu pôr aqui, ó. Tá, então a gente tem aqui, ó. Tóxico com o Tóxico, tá vendo? E mais. Glacial. Code de Overload com o Blood Rush. Combinho legal. A versão normal dela, né? Vamos lá tirar a dúvida. Vamos aqui no Codex. Universo. E vamos aqui, ó. Armas. Armas brancas. Galantine. Ga... La... Gal... Taim. Galantine. Mas ia 3, ó. É uma animinha também. Tá vendo? Tem umas animinhas legais, rapaz. Mas ia 3, ó. Aqui tá começando a jogar. Vamos ver o nosso... Nosso... Chance Critica. É baixinho, né? Hum... 10% de Chance Critica, né? E a velocidade de ataque dela, 1, vai tá um pouquinho mais rápida, aí já dá pra brincar Beleza, e o corte dela, 172 Vamos lá ver na prática gente E a grande time prime, 13, aí vamos ver se aumentou o 75% de 26%, já dá pra brincar um pouquinho Aumentou a velocidade dela, a versão prime, não, puxou igual Ataque de solo, 1400, e cortante, 266, bem alto o corte Beleza, vamos ver agora lá no nosso simulacro, vamos ver como essa aqui tá Esse eu vou fazer rapidinho, pra não demorar muito lá Não é porque o Saku não vai vir de duas vezes, né Ele veio, apanhou, não vai vir de novo não, né Saku E ele veio justo na minha arminha que tá, a minha com uma forma, hein Rapaz, ele falou assim, não, o Dan tá testando a arma e eu vou fazer o seguinte Deixa ele ficar com uma arminha mais fraquinha, aí ele olhou assim, ah Ele tá com uma arminha ali, de uma forma, vai tomar um couro, velho Ele apanhou, isso eu sinto, vamos ver aqui assim, ó Pô, essa queima, dá pra sentir queima rápida, ó Quando eu tô fazendo uns vídeos sobre armas, entendeu Dá pra perceber que essa aqui tá bem mais rápida Por baixo, esses caras tão vindo, né Ah, tem ou não Vamos ver aqui, deixa ela combar Pô, essa é bem mais rápida Vamos ver se ela vai tirar o dano vermelho Tá com um 12x agora É, ela não dá dano vermelho mais, rapaz Mas já tá rápida, viu Vou acessar aí também, esse aqui Não pode ser matando rápido Tá matando rápido Já tá girando ali Vamos ver aqui, ó Aparentemente, a Gran parece que tá um pouquinho melhor Mas assim, depois eu vou testar e remontar a build também, né Não é porque tá dando um crito vermelho que ela tá ruim, não, viu E ela tá batendo, ela tá matando rápido, ó E é viral, né É, tá bastante legal, porque os bichos tão aqui, ó Ela tá batendo, ó A eficiência tá batendo Eu não sei se estão querendo aqui Como é que ia dar Gostei, é uma arma que foi interessante Ela dá pra... dá pra dar uma mexidinha na... Dá pra dar uma mexida, gente Depois se dá uma pausa, compara o dano Né Talvez a postura mudaria a postura Mas ficou legal Tá dando só um laranja, né Eu separei aqui um pouquinho pra dar uma... Tá matando, tá Então tá bom, rapaz Ele tá matando Bom, agora vamos apertar o ESC aqui Poxa, viu que deu 280 e pouco ali? Foi, né Deixa eu botar a missão aqui E vamos pra a nossa aqui, ó Coloquei a minha fila aqui, ó Galantime Que essa aqui A grande... Agora vamos pra Reaper É colinha, rapaz Que o pessoal mandou pra mim aqui, ó Várias armas Eu tô, tipo Fazendo as builds e testando aqui Beleza? Vamo lá E não o menos importante Mas aí vem a Reaper, rapaz Essa Reaper aqui Eu achei que ficou legal também Vamo lá, Reaper Reaper 3x Prime, hein? Aí já tô com três foninha Aí a coisa ficou mais pesada, hein? Vamo lá, vamo ver como que tá aqui, ó Hum, corrosivo Eu fiz outras builds ainda não Ó, aqui depois eu vou criar outras builds, tá, gente? 3 de Riven Sei que eu tenho Riven essa arma aqui? Não tenho, é... Não tenho Olha só que interessante, gente, ó Olha só Com dois status Explosão e corrosivo Rapaz Isso aqui vai dar um estrago 2.300 Né? O que a gente mais tem de interessante aqui? Vamo ver o meu... A minha velocidade 1.08 Show Com o Berserk então A bicha vai bater rapidinho Como que a gente fez lá? Taquei aqui, ó Olha só o que eu fiz aqui, ó Taquei um gelo Taquei... Como que eu preciso de... Status, né? Ó, de overload Nem coloquei um Blood Rush Será que seria legal o Blood Rush aqui? Não Depois dá pra testar, viu, gente? Depois dá pra testar se eu funcionaria aqui, ó Tá? Depois pode ver Eu vou jogar um Blood Rush pra testar Eu vou fazer sem Mas depois aqui Vocês testem com o Blood Rush, tá? Vê se como funcionaria aqui, tá? E... Postura Que a gente tem de postura aqui? Tem isso aqui, ó Ataques distantes Que eu tô usando, né? Né? Não tem nenhum de traço O resto teria que mexer na... Eu teria que mexer aqui Tá? Com três formas Estamos aqui com... Ih, eu não coloquei alcance Ai, ai, ai Tá sem alcance, né? Mas vamos ver se eu consigo suprir o meu alcance O meu alcance como tá lá Vamos lá ver Vamos ver no geralzinho como ficou lá Reaper Prime Essa arma aqui parece ser bacaninha, gente Universo Armas Estamos aqui, ó Reaper Reaper Vamos lá Tem a versão normal dela? Reaper Eu não... Vai não tem? Direto? Vai não tem a Reaper normal? Acho que não, né? Será que tem? Vai que eu saiba Tá aqui, ó Né? Já foi direto... Ó, nível 10, tá vendo? Aqui tem chance de... 105% É... Vai dar um critico alto, hein? Status 5% Aqui, ó Corte 140 Hum... E a velocidade de ataque dela é 1.08 Rapidinha Mas não tem... Não tem a Reaper normal? Não tem, né? Ué Deixa eu ir no mercado aqui pra tirar uma dúvida Eu achei que tivesse essa versão Prime, hein? Vai foder a Prime? Reaper Não tem, não Isso aqui que seria essa... Isso aqui 4 Não sei que arma é essa daqui E aether Reaper É bem... Eu vou comprar aqui Só pra... Vou comprar um diagrama Só pra... Ver se eu fiz essa arma, né? Eu acho que eu devo ter feito sim Vamo lá, Reaper Só pra gente ter uma noção aqui na Forja Vamo lá Vamo lá Vou colocar Reaper Reaper Opa Reaper Ah, tá vendo? Masterizado Tem a Reaper Prime Ah, tá Tem essa versão, tá vendo, gente? Essa aqui, ó Mas deve ser... Mais ou menos Tem a versão Prime aqui, ó Lembrando, gente Se você quiser saber Como que eu faço pra farmar As armas, Reaper e tal Você vai ter que vir aqui, gente, ó Primeira coisa que você precisa saber Qual que são relíquias, né? Pode vir aqui, ó Escrever aqui, ó Reaper, ó Reaper Tá vendo, ó Ó lá A Reaper tá na G1 Ó E ela tá... E tá voltada, hein? Tá vendo, ó Tem o Frost Estão essas relíquias que estão vindo com o Frost Tá vendo, ó Tem a Reaper Prime aqui, beleza, gente? Tá? Aproveita aí E farmar essas relíquiaszinhas aqui, tá? Como eu tô de Axe aqui, ó Hummm Nada não tem Axe Tá bom? Tem a... Ó, tem a Glive E tem a Reaper Beleza? Aproveita isso aí, gente Vamo lá Vê na prática Como tá essa bichinha aqui Dá pra poder fazer outras versões de build aqui, viu, gente? Aproveita lá Vamo aqui em Yanni E aproveitando, gente Deixa o likezinho no vídeo Não custa nada Se inscreve no canal Eu tô trazendo aí, ó E vai vir essa... Reaper Deixa eu até marcar aqui a Reaper Pra não esquecer Que já gravei Depois, acho que no domingo Faço só o soco sobre Zaws Talvez eu faça logo umas 4 ou 5 Zaws Vai ser um vídeo longo Porque eu vou pegar todas as Zaws que eu tenho As melhores E fazer um vídeo aí com todas elas Se vocês quiserem paciência Tá? Talvez eu faça um vídeo aí com uma porrada de Zaws que eu criei Eu não lembro Eu não tô com alcance, né, gente? Não tem alcance Você vai ter que chegar um pouco mais próximo Eu gosto de pôr alcance nas armas Olha Que ela não tem alcance Essa bichinha tem de porrada Vamos vestir Rapaz O bichinho tá... Talvez eu colocaria um alcance nela Pra matar mais ali Aqueles bichos Ó Mas... Gostei E a bichinha tá batendo rápido A bichinha tá batendo rápido, meu Deixa eu botar aqui pro lado dela Vamo lá Gostando olhar ali o dano, tá vendo? E essa arminha é horrível, hein? Hum... É, gente... Eu acho que eu carinha um alcance nela Vamo fazer com Blood Rush Direto aqui Vamos testar Tá? Vamos fazer aqui Eu vou tirar aqui, ó Eu acho que dá pra melhorar um pouquinho essa arma aqui, ó Ó, vamo fazer Vamo apertar o ESC aqui Vamo sair aqui, abordar a missão Vamo fazer... Vamo ver a diferença com Blood Rush É bom que vocês acompanhem Porque é assim que eu vou testando aqui, entendeu? E eu fiz uma versão aqui, mas eu acho que com Blood Rush Ó, vamo fazer um outro teste aqui, ó Vamo aproveitar que é a última parte do vídeo Vou sair aqui, ó O que eu faço? Vou apertar ESC aqui Opa Deixa eu vir aqui, ó Vou fazer uma versãozinha aqui pra testar Vou pegar a mesma versão aqui, ó E eu vou aqui aprimorar Quem quiser... Ah, e também pra vocês vão saber, ó Gente, você vem aqui, ó Clica aqui em mencionar Dá o ENTER Você vê que vai estar no chat aqui embaixo E eu vou clicar aqui, ó Tá vendo, ó Aí vou colocar aplicar mods No B que tava vazio que vocês viram lá Vou colocar substituir Vou dar OK Tá? Aqui, ó Nessa parte do B aqui Tá? Ó, vê? Essa aqui a gente testou Essa aqui Vamo tirar aqui, ó Vamos tirar um elemento aqui, ó Vou tirar aqui E vamo te fazer um negócio diferente Deixa eu ver como que tá Igneo não Tem que tirar o Igneo Igneo Deixa eu ver como tá tirando o Igneo aqui Glacial Glacial, elétrico Se eu tirar dois mods Ó lá Viral Vamo tacar um viralzinho aqui, ó Vamo ver Tá? Vou tacar... Será que vai dar certo? Vou tacar aqui, ó Hmm Tem uma coisa interessante também fazer, ó Vamo fazer o seguinte Primeiro vou jogar Vou colocar um pouco de alcance Vamo ver se dá 17 17 Uff 17 Ai, 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 ai 17 aqui Vamo tacar aqui, ó Cabe pouca coisa, né? Vamo fazer o seguinte, ó Vamo fazer uma brincadeira aqui, ó Blood Rush aqui Que eu falei que ia colocar aquela hora E vê que vai sobrar, né? Vou jogar um Blood Rush E sobrou 3 Eita É, vou deixar sem alcance Depois eu tenho que colocar mais uma forma Pra fazer outra coisa aqui E aqui, ó Sabe o que eu vou fazer? Olha que interessante Blood Rush aqui Que é aquela versão que ia fazer Vamo jogar o seguinte aqui, ó Só pra gente Tira uma Tira uma dúvida Tá com Viral, né? Vou colocar uns Gladiator aqui Só pra gente dar uma Um Gladiator aqui, ó Olha lá Dano crítico E... Acho que eu jogaria esse aqui também Ah, não cabe 8 Hum... Então... Então é o seguinte, gente Como tá... Seria interessante Só querer mais forma É o seguinte Vamo jogar aqui, ó Tá? Vou pegar essa parte que eu tirei ali Vamo colocar aqui, ó Mais Tóxicos Aumentou Viral E eu não tenho mais nada de... Eu tenho 10 10 Talvez essa aqui? Pra dar uma brincadinha lá Né? Ah... Acho que eu coloquei um combo, ó Vamo fazer isso aqui, ó Beleza? Vamo colocar aqui Viral Que seria interessante, ó Vamo ver se vai dar uma diferença aqui Aí vocês acompanham o raciocínio aí Belezinha? Vamo lá Eu quei pôr alcance e não consegui Tá? Vamo lá pra finalizar o vídeo Vamo ver se vocês vão achar dessa porradeira aqui, ó Vamo lá, Anny Porque assim, dá pra ver esse gladiator ali ainda Você pode colocar um pouco mais de alcance Essa arma aqui dá pra brincar Então isso vai acontecer Só que isso aí, essa brincadeira aí, gente Vamo colocando mais forma, tá? Então uma arma que tá com uma forma vai pra 3, 4 Geralmente uma arma tá com bastante build Que dá pra fazer assim Eu jogo quase 5 formas Minhas alças são com 5, 4, 5 formas Até mostro aqui no finalzinho do vídeo Tá? Vamo ver aqui, ó Eu tô achando que essa arma poderia ter Ela tem potencial pra ser mais forte ainda Cadê os inimigos? São daqui... Pro baixo? Pro baixo, por cima Pro baixo Não é por cima Vocês não tem isso que não se define Vamo ver aqui, ó Onde você tá tirando mais dano Ficou melhor Ficou melhor Ficou melhor Sem fombar ainda as bichinhas atrás de ataque e tá Ficou melhor Gente, a bichinha agora começou A tipo rifar os bichos Ó, 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 ó Tá? Eu senti que tava ficou melhor, gente, ó Olha isso É... É... Você viu? Às vezes você vê assim, ó É... Corrigindo a vida agora sim, gente, ó Agora a bichinha tá... Porrada, hein Ó É... Valeu a pena essa mudança aqui no finalzinho do vídeo, hein, gente Tá? Deixa o likezinho Ui, bichinho, bateu 700 Que pessoa minha Depois dá uma olhadinha aí, gente No geral Que... Bichinha Tá... Porra... Eita, rapaz Realmente, eu confesso Que eu não estou sentindo assim tanto A falta do... Do alcance aqui, tá? Porque ela tá matando rápido, né? Ó Rapaz Foi 600 ali Não sei como bateu de dano ali, mas Foi 60, né? Depois dá uma pausa no vídeo Puta, aí tem muito crítico vermelho Eu consegui o seu vermelho Ó Ficou legal Gostei, 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 gostei Agora a bichinha... Talvez o jogo... É... Se eu tentar colocar um alcance aqui É bom que você vai acompanhando aí Mais ou menos como que monta as builds, gente Tá? Eu vejo o pessoal assim Ah, mas não sei montar a build Mas... Gente, é tentativa e erro Estando... Olhando... Aí você vem aqui no seu simulacro real, entendeu? Olha o simulacro que tá... O bichinho do par... O bichinho tá no simulacro O bichinho tá todo parado ali Não fã da nada Aí monta a level 150, rapaz Aqui joga bomba Aí tem... E vai vir stalker junto Aí vai rodar tudo que você possa imaginar Você, gente Ficou legal Essa arma ficou... Ó Né? Beleza Beleza, gente Vou apertar o ESC aqui Vamos botar a missão aqui Rapaz, essa arma tem potencial Pra ficar forte Eu tô maquinando aqui Rapaz Porque é o seguinte Talvez eu coloque uma forma aqui Tá? Nesse bichinho aqui Mais uma forma Um Vzinho Tá com um gladiator aqui Como eu tô no Inaros, tá gente? Jogo aqui um gladiator no Inaros Rapaz Aí o bicho pegaria Então deixa o likezinho no vídeo aí Vocês viram, né? Deu um aceito assim pra vocês, tá? Então um abraço pra todo mundo aí Obrigado por quem tá deixando um like E assim que o bicho estiver bem arrumadinho, gente Eu volto a fazer as lives aí Novembro A gente volta a fazer as lives Abração pessoal E bom jogo pra todo mundo aí Deixa o like